Na minha casa de Benguela Nas asas de um pombo verde E a minha manolga me dizia Que querer é poder Eu viajava, inventava e sonhava Até mamãe me chamava Quando a lua subindo em bondeiro Destapava a cara da noite quente Deixando ver o vento serrateiro Passar com ar quase de gente Vestido folhas secas e poeira Ondulando no capim da linha inteira E depois com gesto displicente Como um namorado meigo Roubava um beijo às guias palmeiras Se agitava farfalhando os dedos Se encostando tímido à mangueira Era uma coisa demais Na minha casa de Benguela Havia um pombo com goiabeiras, tamarindos e araçás E um imbondeiro onde eu passava o dia inteiro O anjo da guarda e a fantasia eram a minha companhia No meu avião sapo-sapeiro Eu viajava pelo mundo inteiro E o meu pensamento andava longe Andava nas asas do pombo verde E a minha manau alga me dizia Que querer é poder E eu inventava, sonhava e viajava Até mamã me chamar Quando a lua subindo em bondeiro Destapava a cara da noite que Deixando ver o vento surrateio Passar com ar quase de gente Vestindo folhas secas e poeira Ondulando no capim da olhar inteira E depois com gesto desplicente Como um namorado meigo Roubava um beijo às guias palmeiras Se agitava farfalhando os dedos Se encostando tímida à mangueira Era uma coisa demais Música Música Na minha casa de Benguela Havia um pomar Com boiabeiras, tamarindos e araçás E um embondeio Onde eu passava o dia inteiro O anjo da guarda e a fantasia Eram a minha companhia Na minha meninês de passarinho Sabia que o vento era um mensageiro Com recados que a mãe terra dava Para os filhos que andavam por longe Para não esquecer e nunca a terra amada Que um dia também era libertada E hoje sei que é tudo verdadeiro O que quando menino eu só sonhava Na minha casa de Benguela Havia um pomar Com boiabeiras, tamarindos e araçás E um embondeio Onde eu passava o dia inteiro O anjo da guarda e a fantasia Eram a minha companhia No meu avião sapsapeiro Eu viajava pelo mundo inteiro E o meu pensamento andava longe Andava nas asas de um pombo verde E a minha manóloga me dizia Que querer é poder Eu viajava, inventava e sonhava Até mamãe me chamava Quando a lua subindo em bondeiro Destapava a cara da noite quente Deixando ver o vento serrateiro Passar com ar quase de gente Vestido folhas secas e poeira Ondulando no capim da enhar inteira E depois com gesto desplicente Como um namorado meiro Roubava um beijo às guias palmeiras Se agitava farfalhando os dedos Se encostando tímido à mangueira Era uma coisa demais Na minha casa de Benguela Havia um pomar Com boiabeiras, tamarindos e araçás E um embondeio Onde eu passava o dia inteiro O anjo da guarda e a fantasia Eram a minha companhia No meu avião sapo-sapeiro Eu viajava pelo mundo inteiro E o meu pensamento andava longe Andava nas asas do pombo verde E a minha manóloga me dizia Que querer é poder E eu inventava, sonhava e viajava Até mamãe me chamar Quando a lua subindo em bondeiro Destapava a cara da noite que Deixando ver o vento surrateio Passar Legenda por Sônia Ruberti